Amigos do Mato Juventino, hoje dia 11 de novembro foi lançada oficialmente e finalmente a nova camisa do Juventus da coleção Alma da Adidas e com esse lançamento oficial a gente pode esclarecer algumas coisinhas que muita gente não entendeu no nosso vídeo anterior, vamos lá! Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, eu quero agradecer muito, antes de começar a falar, aos novos inscritos, as pessoas que chegaram até o nosso conteúdo, descobriram o nosso canal, graças ao lançamento da Adidas então muito obrigado a vocês que chegaram aqui, sejam bem-vindos, espero que vocês fiquem, que vocês gostem das coisas que a gente fala aqui então vamos lá pessoal, olha só, hoje foi lançada então, finalmente, a nova camisa do Juventus da Adidas, lançamento oficial e o material de publicidade muito legal, muito bacana que você vai conferindo aí e era esperado esse lançamento, era esperada essa apresentação oficial, então o que aconteceu? Por que a camisa apareceu e depois sumiu? o que aconteceu, na verdade, foi que a camisa, vamos dizer assim, vazou antes da hora, porque o lançamento oficial tinha que ser feito junto e conjuntamente com a abertura das vendas, no início das vendas no site, nas plataformas de vendas da Adidas e nas lojas, nos pontos de venda, tanto da marca quanto os oficiais do clube, do Juventus ah, mas como é que você sabe que foi isso que aconteceu, que vazou e não é pra ter vazado? é simples a gente deduzir, porque a gente que tá acompanhando, que a gente que acompanha já há muito tempo, esse mercado das camisas de futebol a gente sabe que as marcas costumam fazer lançamentos, lançamentos formais, lançamentos, às vezes até em eventos, né, com presença de público e apresentação de modelos, até dos jogadores vestindo os uniformes, tal, o próprio Juventus já fez lançamentos assim e quer dizer, também os lançamentos anteriores da coleção Alma, da Adidas, foram feitos assim, né, com fotos bem produzidas, em estúdio, bem trabalhadas e tudo bem caprichado, como uma marca global, uma marca de primeira linha, como a Adidas faz então, era bem lógico que as lojas se anteciparam ao lançamento e não sei se com ou sem autorização, fizeram isso acabaram atiçando as pessoas, acabaram fazendo com que muitas conseguissem até comprar antes da hora como foi o nosso caso, nós conseguimos tomar conhecimento da camisa e conseguimos obter um exemplar aqui pra nossa coleção pra gente avaliar, pra gente mostrar pra vocês, né como as notícias saíram na imprensa, a gente também lançou o nosso material mostrando a camisa e já também ajudando a vocês, né, prestando algumas informações, alguns esclarecimentos pra que as pessoas se preparassem pro lançamento efetivo que aconteceu hoje e com relação à Superbola, eu não conheço os termos do contato, mas me parece também que é bastante claro bastante evidente que houve uma autorização da marca que é a fornecedora oficial do Juventus pra que fosse realizado esse lançamento com a Adidas, pra que fosse feito esse trabalho com a Adidas Ah, mas será que esse uniforme vai ser usado em jogo? Como é que vai ser? Bom, a gente já falou no outro vídeo anterior, né, que não existe, ao princípio, essa previsão por dois motivos, primeiro que a Superbola é fornecedora oficial aí teria que haver algum ajuste também com relação a eles segundo que o Juventus não tá tendo agora atualmente nenhum campeonato, nenhuma atividade pra poder usar esse uniforme ano que vem as situações podem mudar, a gente não sabe se a Superbola continua mas obviamente o Juventus vai ter que entrar em campo com alguma camisa não sei se vai ser essa, pode até ser que seja, se for, vai ser legal os outros clubes que tiveram camisas da coleção Alma, Portuguesa, Náutico e América do Rio usaram as camisas em jogo, todo mundo gostou então é isso, as lojas que colocaram camisa no fim de semana pra vender fizeram isso antes da hora a gente não sabe se isso aconteceu sem querer ou sem querer querendo, né porque muitas vezes as empresas colocam até em outro ponto de venda uma camisa ou um produto antecipadamente só pra testar ali, pra ver a reação do público, né igual um ator no teatro quando coloca a cabeça lá na cortina antes da hora só pra dar uma olhadinha na plateia e por isso os Juventus e Adidas não se manifestaram porque tinham que esperar a data oficial do lançamento, que era hoje também preferiram não antecipar esse lançamento por isso hoje sim, hoje finalmente você pode comprar a camisa você pode já encontrar os pontos de venda oficiais e é isso, e mais pra frente é claro, nós vamos falar muito mais sobre essa camisa ainda aqui no nosso canal vamos comparar essa camisa com outras camisas da Adidas anteriores Adidas teve uma passagem muito longa pelos Juventus e é uma alegria ter de volta essa marca 32 anos depois aqui fornecendo ao Clube Atlético Juventus na Moca parabéns ao Clube Atlético Juventus por esse lançamento parabéns a Adidas também muito obrigado a vocês que nos acompanham sigam a gente nas redes sociais também a gente se vê no próximo vídeo, valeu! tchau